20 de dezembro de 2016, mensagem de Nossa Senhora de Anguera. Queridos filhos, dobra em vossos joelhos em oração. Do palácio virá a vingança e os justos carregarão pesada a cruz. Sofro por aquilo que vem para vós. Enchei-vos de coragem, amai e defendei a verdade. Buscai nas palavras do meu Jesus a força necessária para a vossa caminhada. Na Eucaristia está o vosso sustentáculo e a certeza da vossa vitória. Eu vim do céu para conduzir-vos ao céu. Não fiqueis estacionados no pecado. Convertei-vos. De vossa conversão dependem muitas coisas. Conheço vossas necessidades e rogarei ao meu Jesus por vós. Avante na verdade. Aconteça o que acontecer, não vos esqueçais das lições do passado. Sede fiéis ao verdadeiro magistério da igreja. Depois do calvário, virá a vitória da igreja. Tende confiança e esperar em Jesus, pois ele é o vosso único caminho, verdade e vida. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por me ter despermitido reunir-vos aqui por mais uma vez. E eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz. Amém. 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 Obrigado.